Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo rapaziada. Tamo começando mais um videão, já faz um tempo que a gente não grava o carro vlog com a câmera na cabeça né. Então voltamos, pra quem não sabe aí, pra quem tá acompanhando o canal, a gente tava gravando bastante vídeo com a câmera aqui no banco, posicionado né. Hoje rapaziada, eu tô com um vídeo muito e mega importante pra vocês. O que fazer se o seu carro faltar freio rapaziada? Caso o seu carro falte freio rapaziada, isso daí não pode acontecer e não vai acontecer. Mas caso haja uma emergência né, e você pisa no freio do seu carro e ele não responde e você tá lá na base de 100km por hora, 80km por hora e não sabe o que fazer. Rapaziada, algumas dicas muito importantes, mega, super mega importantes pra vocês. Então assista esse vídeo até o final rapaziada, que esse vídeo aqui tem muita informação, muito valiosa pra vocês. E eu peço pra vocês que deixem o like, se inscrevam no canal, ativem o sininho e compartilhem com seus amigos aí velho. Pra eles saberem essa informação, pra caso algum dia ocorra esse tipo de coisas que não devem acontecer, mas que podem acontecer rapaziada. É rapaziada, já estamos no carro vlog aqui, daquele jeito. Hoje eu vou mostrar pra vocês, tô com um vídeo super mega valioso pra vocês. O que fazer aí se o seu carro falte freio rapaziada? Você pisa lá no freio e o carro não responde. Pode acontecer esse tipo de acidente? Sim, pode acontecer esse tipo de acidente sim rapaziada. Pode acontecer alguma coisa no freio ali e você pisar e não ser respondido pelo freio do seu carro. O que passa pela cabeça das pessoas? Ah, se acabar o freio do meu carro, eu vou e puxo o freio de mão. Rapaziada, o grande erro tá aí. Nunca puxe o freio de mão do seu carro. Se o caso do seu carro acabar ali, o freio a 80 km por hora, 60 km por hora. Porque isso daí pode fazer seu carro rodopiar na avenida rapaziada. Então, essa dica aí pra vocês. Mano, nunca puxe o freio de mão aí se caso do seu carro faltar o freio. Porque isso daí pode acarretar muito acidente, cara. Seu carro pode rodar, sendo que existe algumas estratégias pra você parar seu carro de modo simples. Não simples assim que eu digo. Pra quem já tem anos de experiência com o carro, isso daí pode ser simples. O que fazer? A dica essencial, o que fazer? Caso o seu carro ali, você esteja 80 km por hora ali, falte freio no seu carro. Você pisa no freio e nada responde. Puxa o freio de mão? Não rapaziada. O que você faz? Liga o pisca-alerta. Clica aqui no pisca-alerta aqui. Deixa piscando pra as pessoas que estão dirigindo ver que seu carro ali tá acontecendo algum problema. E ficar notificado que qualquer hora seu carro pode embarcar no meio do caminho. Pode acontecer alguma coisa. Então, ligue o sinal de alerta, rapaziada. Clica no sinal de alerta aqui. Deixa ele piscando. A segunda opção ali que você tem é de buzinar, rapaziada. Se você tá ali 80 km por hora, comece a buzinar. Se você tá sem freio, comece a buzinar com o sinal de alerta piscando. Comece a buzinar pras pessoas verem que tem algo errado com você. E as pessoas sim vão notificar que tá havendo algo de errado e vai tentar sair da sua frente. A outra opção. Rapaziada, não puxa o freio de mão. Se você tá ali 80 km por hora, o que você faz? Você tá lá 80 km por hora. Você vem reduzindo as marchas. Você tá lá. Vamos supor que você tá 80 km por hora ali. Na quarta e quinta marcha. Você reduz, rapaziada. Vem reduzindo, vem reduzindo, reduzindo. Engatando as marchas. Terceira, segunda, vem reduzindo. Vem reduzindo, rapaziada. E a hora que chegar ali na terceira, segunda marcha. Que o carro já estiver ali abaixo dos 50 km por hora. Você vai e começa a dar umas puxadinhas no freio de mão. Você não puxa com tudo. Vai dando umas puxadinhas no freio de mão. Pra você dar uma sentidinha no carro. Porque vê que tá freando um pouco. Não puxa de repente. Vai dando as bombadas aqui. E aí seu carro vai parar, mano. Então, pode ser simples pra alguns. Mas muitos não sabem disso. Muitos vai ser novidade. Isso pode ser que falte freio no seu carro. Pode acontecer, rapaziada. Pode acontecer de alguma mangueira estourar. Não sei. Algum acidente pode ocasionar a perca do freio do seu carro. Então, isso é a estratégia principal pra você aí. Não acarretar acidente aí. Na onde você estiver. Seja vias urbanas. Ou vias aí de rodovias. E isso pode ajudar, rapaziada. Vamos supor ali. Eu tô 80 km por hora. 80. Não faltou freio. Tô pisando. Não tô sentindo nada. Você vai. Reduz a marcha que você tá. Você tá na quinta ali, por exemplo. 100 km por hora. Pisou no freio nada. Joga na quarta. Deixa o carro dar aquela reduzidona. Aí ele vem reduzindo. Ele vai abaixando. Solta o acelerador. Solta o acelerador. Não acelera. Se acelerar, seu carro vai ganhar mais velocidade, né, mano? Na tua quarta. Aí o carro tá. Ele vai diminuindo um pouco a aceleração. A hora que ele estiver ali abaixo dos 60, ele segata a terceira. Ele já vai dar aquela freada no motor. Né? Aquela freada. Rapaziada, não engate a terceira ali com 70 km por hora. Pelo amor de Deus. Deixa reduzir bem na quarta. Conforme ele for reduzindo bem. Soltando o acelerador. Você vem reduzindo as marchas. Conforme é. E aí você vai ver que seu carro consegue parar, mano. Ele é bem reduzido ali abaixo de 40, 40, 50 km por hora. Você consegue já dar umas bombadinhas aqui no freio de mão, né? De pouquinho em pouquinho. E ele vai parando. Aí conforme ele estiver numa velocidade de 20 km por hora ali, você já carga no freio ali. No freio de mão que ele vai parar aí corretamente. Então não se desespere, mano. Faltou freio no seu carro. Primeira dica. Retornando. Liga o pisca-alerta, rapaziada. Liga o pisca-alerta. Deixa piscando para as pessoas verem que está acontecendo algo com o seu carro. Depois, vem reduzindo as marchas que você estiver. Né? Você está lá 80. Vem reduzindo. Quarta. Terceira. Até o carro estiver numa velocidade ali de 40, 50 km por hora. Depois você vem reduzindo. Até ele dar aquela freada no motor. E aí, só puxar o freio de mão aí, dando umas bombadinhas. E o seu carro vai parar, rapaziada. Muitas pessoas vão se desesperar caso isso aconteça, né? Até eu se desesperaria. Mas são dicas valiosas e são dicas que é super essencial para o seu dia a dia. Isso daí vai resolver muito. Vai ajudar muito. Pode ser uma dica simples aí que eu esteja passando para vocês. Mas às vezes vocês não sabem, né? Disso, caso ocorra esse tipo de coisa, você não saber o que fazer. Então eu achei muito útil trazer para vocês esse conteúdo. Para mostrar que é possível sim parar o carro ali. Se você estiver faltando freio no seu carro. Pode acontecer? Pode. Pode acontecer com qualquer carro. Seja ele novo, seja ele antigo. Pode ser que estoura uma mangueira. Aconteça algum problema ali na parte dos freios. E você acabe perdendo o freio do seu carro. Então, essas dicas são muito valiosas para vocês. Espero que tenham ajudado. Espero que ajude vocês. Se você conhece algum amigo aí que não sabe dessas informações, compartilha para ele. Estamos rumo a 19 mil inscritos, rapaziada. Logo, logo a gente vai bater esse número tão sonhado que eu estou sonhando há muito tempo aí. E a gente vai chegar, se Deus quiser. Estou ralando muito para isso. E a gente vai chegar, mano. Eu acredito em Deus. Tenho fé nisso. E a gente vai para cima, mano. E logo, logo um número tão sonhado aí vai estar na área. Com fé em Deus, mano. Então, rapaziada. Eu peço para vocês deixarem o like. Compartilha aí. Rumo a 19 mil inscritos. Logo, logo a gente vai estar batendo, se Deus quiser. E se vocês gostarem dessa informação, vocês deixem aí. Gostei, Gá. É isso aí, mano. Deixa aquele comentário bravo para a gente. Se você tiver mais algum tipo de conteúdo que você queira que eu traga no canal. Sobre alguma dúvida. Vocês deixem nos comentários que eu estou colocando todos os assuntos. Através do comentário de vocês. Então, vocês deixando comentários, deixando opiniões, deixando ideias de vídeo. Vai ajudar muita gente a trazer os vídeos aí para vocês. Demorou, rapaziada? Então, é isso aí. Fiquem com Deus. Tamo junto. É nóis. Obrigado por tudo, rapaziada. Mais uma dica aí valiosa para vocês. Espero que tenha ajudado. Espero que fortaleça demais. Então, tamo junto. É nóis. E fui, rapaziada. Tchau.